Eu estou fazendo a reforma em uma casa, eu estou mexendo com um banheiro E fui mudar essa tomada de lugar Aí eu já encontrei esses dois fios aqui enterrados dentro da parede Não sei de onde vem, para onde vai Estava só encaixado, provavelmente devia estar vindo de alguma tomada do outro lado da parede E aí, o que eu queria falar para vocês nesse vídeo, era sobre esse tipo de ligação aqui Em tomada Esse tipo de ligação é meio perigoso para quem vai fazer manutenção A caixinha que estava ali, era uma caixinha metálica Então ela era desse Essa caixinha aqui, ela é caixinha metálica Então, se um fio desse daqui rela, já tinha tomado choque já E aí quando você vai fazer manutenção nesse tipo de tomada, você tem que tomar muito cuidado Aí eu vou deixar no card aí um vídeo como é que eu mostro Como é que tem que ser feita essa ligação aqui Mas desse jeito aqui é meio perigoso Beleza? Esse vídeo aqui era esse que eu queria mostrar para vocês Para tomar cuidado com esse tipo de ligação E até o próximo vídeo O que é que é que é que é que é um vídeo 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 A CIDADE NO BRASIL